Original, next to mamacita, I'm the number one Get it, read it, get it, wife, what's your sexy one? It's a love sound, it's a love sound Quero mamacita, faz favor Eu quero estar junto a ti, meu amor Gosto de você, me dá sabor Que sem você o coração falta calor Quero mamacita, faz favor Eu quero estar junto a ti, meu amor